Empresários foram a Brasília na semana passada reivindicar a permanência do PES, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse programa isentou do pagamento de impostos federais e empresas do setor atingidas pela pandemia até 2026. O Jaime Mendes é presidente do Visit Iguaçu e estava na comitiva que foi a capital federal e vai conversar com a gente sobre essa mobilização. Jaime, como você avalia as reuniões lá em Brasília? Nós tivemos a oportunidade da semana passada levar mais de 30 empresários de Foz do Iguaçu para fazer essa visita juntamente aos deputados federais e os senadores também do estado do Paraná e também outros senadores que estavam, que tem esse conhecimento do processo do PERS. Foi muito positivo posicionar a Foz do Iguaçu e mobilizar o país todo. Nós tínhamos mais de 1.200 empresários do setor de turismo, eventos, hotelaria, atrativos turísticos, aonde fomos defender o PERS. O quão importante esse programa para o desenvolvimento e geração de emprego e renda do nosso país. O PERS foi criado para dar um fôlego para as empresas na época da pandemia. Por que ainda permanecer é importante? É bom lembrar que o setor de turismo foi o primeiro a fechar e o último a retomar. Então, todas essas empresas que lá estiveram, 95% ainda das empresas têm dívidas, que foi contraído durante o processo da Covid-19, onde nós não tínhamos turista e não tinha perspectiva nenhuma de quando iríamos retornar. Então, a permanência do PERS é muito importante para o setor, para que possamos continuar a ter um fôlego para poder sobreviver, porque o setor realmente, a partir de 2023, que começou a ter uma retomada e está ainda no processo gradativo, entendemos que ainda não é o momento da retirada do PERS, pois é o setor que mais emprega no nosso país. Só o ano passado foram mais de 13 milhões de empregos gerados com o setor de turismo. Então, a gente entende o quão importante esse setor para a manutenção de renda e emprego no nosso país. Isso é uma medida que já começaria a partir de agora, de 1º de abril, porém, nós fizemos essa grande mobilização e acredito que vai mudar. A gente ainda não sabe, nós estamos acompanhando como vai ser esse processo, estamos de olho para ver como vai ser as tratativas do governo, que eles querem uma nova, uma PL nova. Então, estamos aguardando, juntamente com todo o trade turístico, os deputados, os senadores, para ver como vai ser essa nova medida do governo. E a conversa que vocês tiveram com os senadores, o que foi positiva ao ponto deles defenderem a causa de vocês? Muito positiva. Eles entendem que a geração de emprego é importantíssima para o país e a geração de renda também para o governo. Tem o outro lado também que, querendo ou não, o governo deixa de ganhar de um lado, porém, de outro lado, o governo ganha e ganha muito mais, com o setor movimentado, com a geração desses empregos e renda para os municípios e também para todo o país. Tem alguma outra reunião prevista antes dessa possível cobrança em abril? Ainda não. Estamos aguardando tratativas do governo. Até o dia 30 eles têm que passar pelo processo na Câmara, dos deputados e Senado. Então, estamos aguardando as tratativas próximas que pode ter. Ainda não tem nada definido, mas o governo sinalizou uma possível mudança? Sim, a gente entende. O governo vai apresentar, na verdade, um projeto de lei novo, onde terá que passar pelo Senado novamente. E a gente acredita que vai ter um impacto menor. Então, vamos lá. E aí E aí E aí